E aí, pessoal! Voltamos aqui com mais um vídeo de StumbleGuys. Dessa vez, vou criar minha fase, meu level, meu tchaca-chugi-jogi-jogi-jogi. Tá. Não tem como colocar nome, descrição, método de jogo. Não tem outro além de corrida. Modelo tela em branco. Ah, tem como... Hum... Deixa a tela em branco mesmo. Deixa assim. Tá. Fase. Fase. Nome. Jubileuvis. Jubilvis. Como é bonito. Aí, pronto. Bonito, bonito. Para de dar bagulho. Aí, pronto. Pronto. Tá na mão. Criar. Ué. Oxe, vai começar tipo numa fase normal? Que negócio esquisito. Vamos ver. Jubilvis. Ok. Estamos aqui com o nosso mapa jubilvis. É... Tem como fazer no controle? Ah, tá. Não. Aqui é para eu controlar. É... Essas aqui são as opções. Alright. Bloco móvel... Bloco móvel... Quadrado. Vou colocar um quadrado. Ele vem aqui. Coloca ele aqui. Isso aqui duplica? Ah, tá. Coloca outro aqui. Mais pra cá. Sim. Isso, nego. Lombada de piso. Ah, eu esqueço. Tem que arrastar. Deixa uma lombada aqui. Nice. Ok. É... Vão ter... Canhões. Canhões aqui em cima. Pera aí. Isso aqui é bem... Vai sair bem zoada, tá, gente? É só para... Como é que... O orçamento. 1600, rapaz. Os caras não estão pra brincadeira. Eixo de movimento. Calma aí. Nossa. Aí. Será que ele vai lá? Ah, eu coloquei em redefinir. Puts. Muito burro. Aí. Bom. Não, aí o caramba. Tortasso. Aí, aí, aí. Agora sim. Aí eu vou colocar uma molinha. Isso aqui vai sair. Puts. A linha já é ali? Ué, quem disse? Quem mandou? Quem mandou, cara? Eu só estou testando os obstáculos, tá, gente? Porque... Eu não tenho noção nenhuma disso aqui. Ah, mas o povo faz cada fase grande. Eu só tenho isso? Ah. Aí eu consigo... Consigo afastar a linha. Legal. Eu não vou fazer muita coisa não, hein? É, é. Nem sei mexer nisso aqui. Tá. Vai ser uma fase meio bosta. Tipo, eu estou mais testando os obstáculos do que outra coisa. Tá, gente? É... Vou duplicar. Pô, vai ficar em cima do negócio. Isso. Pode ficar aí. Aí eu vou colocar... O negócio da Big Fence. Poxa, um só? Vou colocar um aqui também, ó. Aí. Para dar opção, né? Meio feio, meio torto. Feixe imóvel. Isso aqui precisa de um piso, não? Sei nem o que que é isso. Vou ser bem sincero. Vou colocar... Vem aqui. Vem aqui, meu filho. Vem. Não, vou colocar... Vou colocar ele aqui em cima. Caramba, o que eu estou fazendo? Ah, tá. Eu estava fazendo o negócio, né? É... Apaga. Yes. Vamos colocar um aqui em cima, não? Aí fica aí. Só para eu ver o que que é. Cubo giratório. Parece uma máquina de lavar. Vou colocar um aqui. Jesus. Que cubão. Aí, é um cubão. Giratório. Ok. Bola, não quero. Blocos normais. Mas tem bastante até, né? Coloca em cima do... Caraca. Peraí, 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 peraí. Já estou de meme. Já estou de meme. Colocar um aqui em cima. Aí, ó. Cadê ele? Oxi. Que bosta. Ah, não. Ele está aqui, ó. Isolado. Não sei o que fazer com isso aqui. É que eu estou testando tudo. Geralmente eu faço isso no Fall Guys. Aqui até que tem bastante coisa, né, cara? Nessa abinha aqui. Legal. Vou colocar... Um bastão aqui. Para ele atrapalhar na esteira. Isso. Estou enchendo essa parte de treco. Eu não vou conseguir passar. Aí a gente vem aqui. Coloca... Essa pizza. Uma aqui. E a outra. Vou bosta. Era uma só. Aqui. Aí. Colocar uma... Um bagulhão aqui. Tem que aumentar o negócio. Variantes. Escalar. Uh! Meu Deus! Tem. Ok. Vou colocar isso aqui. E pronto. Ó, eu gastei pouquinho. Eu estou com preguiça. Só queria ver mesmo. Pronto. Aí, que fase bonita, cara! Que linda, né? Eu sei. Ponto de verificação. Ah, um checkpoint, né? Tem como eu encher de treco aqui no final? Acho que não. Bom, para não dizer que eu não estou usando nada. Vou colocar um desse aqui. Só que eu vou ter que aumentar ele, né? Ele está muito baixo. Está na altura? Tá. Boa. Acho que só. O resto? Não quero. Vamos ver. Vamos jogar. Ó, vamos ver isso aqui já. Não! Como joga, cara! Profissional! Estive... Ó, o bagulho. Negócio ali que eu coloquei, ó. Ficou... Uh! Ah, ele gira mesmo! Caramba! Funcionou! Eu também fiz uma fase... Primeiro, assim, ó. Duas coisas. Eu tenho dificuldade em criar fase, por conta do touch, né? E eu sou ruim nessas coisas. Eu só queria mesmo ver. Ó, a bola está bem posicionada, né? Vocês estão vendo que ela está caindo direitinho, né? O negócio é tentar cair, ó. Sem querer. Fiz uma fase difícil, porque ela é mal feita. É... Pera lá. Vai! Ah, bateu na minha cabeça! A altura está ruim, hein? Uh! Também o boneco desliza pra caraca, meu amigo! Pera aí, pera aí, filho da mãe! Foi, 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 foi! Consegui a fase incrível! Sensacional, com muito sentido, muito bem feita! Posso publicar! Tá aí pra todo mundo! É... Publicar! Publico! Fase mui ruim! Publicar! Aí, Divini Jones! Tá aí, gente! Tá feita! Ah, eu tenho que jogar de novo! Puts! Ali era só um teste! Tipo, pra, pra eu mexer nela e tal, né? Não é, não foi a versão oficial! Ah, caraca! Eu tenho que jogar essa bomba de novo! Ah! Aí, ó! Pelo outro lado agora! Pelo outro lado! Pelo outro lado é até mais fácil! Aí! Pronto! Aí, se vocês quiserem jogar essa bomba, Esse é o código, tá? Tá passando aí pra vocês! E é nóis! É nóis! Espero que vocês tenham curtido aí! E se quiserem mandar os mapas de vocês, Podem mandar! Beleza? Fico... Vou ficar muito feliz aí em gravar o mapa de vocês! Espero que eu consiga jogar também, passar, né? Porque eu não sou um jogador muito bom! Mas, vou dar o meu melhor! Beleza? Deixa eu ver se ficou aqui! Ficou! Aí! É nóis! Espero que vocês tenham curtido! Um agradecimento ao Iago, o Primes, o Enrico, o Túlio, o Jogador Anônimo, o Chiboru, Todos os outros membros que apoiam o canal, além dos subs da Roxinha! Valeu! E fui!